Opa, que hoje promete duas grandes equipes, expectativa de um grande jogo. E você não pode perder esse jogo simplesmente espetacular que vem aí. E você não pode perder esse jogo. E nós temos mais uma batalha pelos três pontos. Olha, a expectativa é para um bom jogo, Caio. As equipes parecem bem concentradas, preparadas e a fim de jogo. Tomara que correspondam em campo. Abertura, o novo jogo. Abertura, abertura. Abertura, abertura. Caiô, falando um pouco sobre a história do Galo. Quando o Guilherme chegou do Dinamo de Kiev, não aquele dos anos 90, o centroavante. O Guilherme de 2011, ele era a contratação mais cara da história do Galo. Justificou para você? O investimento alto sempre aumenta a expectativa e a pressão em cima do atleta, Vilani. Eu acho que o Guilherme fez alguns bons jogos, principalmente no título da Libertadores em 2013. Mas no final, todo mundo imaginava que ele fosse jogar um pouco mais. Tinha potencial para isso e deixou um pouquinho a desejar. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Descem, ganham o campo. Toca, entrega a bola de presente. Mariano. O gol começa com uma linha. linda e enfiada de bola, Vilani. E cara a cara bateu com categoria. Bonito gol. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Foi embora. Foi embora. Se manda como quer. Defendeu. Pega na trave. Cortou. Pressão. Ataque. Gol. 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 Duas bancadas seguidas para deixar o adversário contra as cordas atortuado. Dois gols de vantagem. Dois gols de vantagem. Dois a zero no placar. Vai protegendo a bola. Lançou no meio da área. Manda o cruzamento para longe. Para fazer e diminuir. Defendeu. Tava esperto. Escandeu cobrado na área. Tentou afastar a bola cruzada. Errou. Tem perigo. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Atenção. Escandeu na área. Antecipe. Quarta na área. Descendo. Para encaixar o ponto de ataque. Quem sabe. Perde a posse da bola. Ou contra... Gilberto. Atenção. Olha o gol. Gol. Para voltar para o jogo. Dois a um no placar. E a bola volta a rolar. Hulk. De pé em pé. Cabeça no lugar. Bola no chão. Buscando a chance. Intercepta bem. Segue no ataque da pressão. Esse é Patrick. Olha o gol. Bela defesa. Espalma para longe. É escandeio. Um chance para aumentar a diferença no placar. Bateu o escandeio curto. Porta a zaga. Porta a zaga. Mas é falta. E daí é falta. Perigosa. 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 Espalma para o goleiro. O que falta foi essa. Lá vem o escandeio na área. O corte é meia-pomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Estava atento. Afastou bem o cruzamento. Está ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Tocou por cima. Aparece bem a zaga. Mata o ataque. Puxa o ataque. Tem apoio. Gara a gara para empatar. Espalva o goleiro. Tira o perigo. Olha a chance do contra-ataque. E contra-ataque aberto. A defesa volta mal. Hulk. Saiu a bola. É escandeio. Chance para ampliar a vantagem. E fez do cruzamento. Esquandeio curto. Alan com ela. Nicão. Nicão. E o goleiro afasta. Dá um soco na cara dela. E de Nilson. Vai descendo com a bola. E de Nilson. O doblete estava prontinho. Na forma. Na maquete. Pega o goleiro. Agora o goleirão levou a melhor e evitou o segundo gol dele. Escanteio o cobrado, atenção. Pega o goleiro, cabeceio, saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender, era uma bola difícil. O meu pé é o goleiro, o meu pai. Já enxamei o amor, me beijar. Vão fazer o goleiro, jogar. Vou jogar, me soltar, me soltar, me soltar, me soltar. Mas o jogo nunca me enriquecer. Medida de bola em profundidade. Defendeu o goleiro. Escanteio, boa chance. Tentativa de cobrança curta. Edenilson com ela. Esse é Patrick. Vai buscar o salvo goleiro no mergulho. Bateu no meio da área. Afasta mal a bola cruzada. A bola segue viva na área. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Nicão. Gilberto. Boa bola. Mandou por cima. Nicão com a bola. Bloqueia a finalização. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Edilson com ela. Olha que bola enfiada. Gol. Está 1 a 0. Defendeu. Pega na trave. Cortou. Pressão. Ataque. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Nicão com a bola. Para fazer e diminuir. Defendeu. Estava esperto. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Perde a posse da bola. O contrato. Gilberto. Atenção. Olha o gol. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Esse é Patrick. Olha o gol. Bela defesa. Espalma para longe. É escanteio. O chão. Espalma o goleiro. Que falta foi essa. Pega o goleiro. Cabeceio saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance para defender. Uma bola difícil. Medida de bola em profundidade. Defendeu o goleiro. Escanteio. Boa chance. Esse é o Patrick. Vai buscar e salva o goleiro no mergulho. trila o apito. Vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Bom corte. A jogada era boa. Boa visão. Bola por cima. Batre. Pega bem. O goleiro e salva. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. No tempo. Preferiu não cruzar. Ele toca para trás. Bola curta. Chegou uma boa. Desarmando. A bola sai pela lateral. E o S&P. E o Denilson. Faz a defesa. Tem sobra. Morre a jogada. Não rendeu. Sobra campo para jogar. Dá para puxar o contra-ataque. O goleiro apareceu muito bem agora. A vilane impediu que a desvane... A camisa pesada aqui. Torta o varal perdendo por dois. Eles foram buscar. A marcação golpeou. O time agarrou o contra-ataque muito rápido. E aí não teve nenhum trabalho para pular, para se ajeitar, arrumar o corpo. Não precisam fazer nada. Foi só escorar de cabeça para dentro do gol. Simples e objetivo. Que espetáculo é o futebol. Que reação. Jogo igual. Jogo empatado. Pedrinho. Pedrinho. Mariano. O zagueirão ficou para trás. É para fazer. Que pancada ela passa sobre o travessão. Que tiro. E a juíza para o lance. Falta marcada. Bola com o Paulinho. É falta. Jogada dura. Jogadores pedem amarelo. Subiu o cartão amarelo. Merecido. Foi bem a arbitragem. Só não sei. Na ação. A juíza que é a minha mão. Vou voltar. Vou virou. Só não sei se voltar. Assim não sei. Ele manda para a área. Defesa na cabeçada. Defesa na cabeçada. O Caio. Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola ia entrar. Atenção. O cobrou joga na área. O cobrou joga na área. Atento. Arrepia a batida do pescanteio. Edenilson. Pode fazer para desempatar. A defesa recupera a posse de bola. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Bola de pé em pé. Qualidade. Precisão. Calma. Micão. Para o goleiro. Olha só o rebote. Então tá. É isso. Chance desperdiçada. Patrícia. São 15 minutos em que a bola praticamente não saiu do pé do galo. Se caprichar um pouquinho mais naquele último passe, tem tudo para desempatar o jogo. Pois é, Caioba. E estão com a posse da bola. Podem ir para cima. Ampliar o adversário. Não tem paz, amigo. Edenilson. Allan com ela. Defesaça do goleiro. O jogo tá parado. Vem a alteração. Lebo da Varia. O jogo tá parado. O jogo tá parado. Descanteio fechado Ficou fácil para o goleiro Ele avança, tem apoio Recupera a defesa E o lance era bom O que? Gilberto com a bola Tem espaço, pode descer Gol! Que virada! Milagre! Esse é o lance do gol Que se é com uma bola enfiada Desarrumando completamente a zaga E claro que foi uma finalização consciente Mas eu acho que dava para pegar Aquele canto tinha que estar fechado Vai recomeçar, tem bola para rolar Que grande fim de jogo Conseguiram ficar à frente no placar da reta final E devilsão com ela Vai bem o goleiro, defende Descanteio no finalzinho do jogo Olha a chance no empate Bateu curtinho Não manda na área Ele corta o passe na área Recupera a posse da bola Dá para soltar a bola Ele tem opção Recebe Hulk Defesa segura Sem problema para ele Bola por cima Boa visão Bola nas costas da zaga Na trave Está viva Atenção Está claro Está claro Arbitragem anula o gol Nenhuma dúvida Deu para ver na hora Que estava em posição irregular Não, não, não general j E Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. Chega, só na bola. Avança com opção por ali. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Um espetáculo na arquibangada. A torcida vai à loucura. Que festa do futebol. A massa veio em peso, Vilani. O time está ganhando. Vai fazer. Para matar. Salva. Impede o golpe ao goleiro. Usou a elasticidade. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Tem alteração. Escanteio cobrado. Atenção. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar. Final de jogo. Final de jogo. Eles descem para o ataque para tentar mudar a partida. Vai empatar. Atenção. Perdeu. O placar da EA Sports aponta a finalzinho de jogo. Ele perde a chance de empate. E pode ter sido a última chance de empatar a partida. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Ter o primeiro jogo. Prevaleceu o fator casa do derby. A vantagem foi mínima. Mas não dá para contestar o resultado. Vilani. A equipe poderia, inclusive, ter vencido por mais gols. Olho no destaque da partida. Caiota, gostei. Vilani. Ele teve várias chances hoje. E aproveitou uma delas para meter o gol da vitória do time. Bela atuação. O goleiro apareceu muito bem agora, Vilani. Impediu que a desvantagem... Gol! A camisa pesada aqui. Gilberto com a bola. Tem espaço. Pode descer. Gol! Que virada! Milagre! E Demilson com ela. Vai bem o goleiro. Defende. Escanteio no finalzinho do jogo. Olha a chance do empate. Na trave! Está viva! Atenção! Está claro. Está claro. Arbitragem anulou o gol. Vai fazer. Para matar. Salva. Impede o gol, meu goleiro. Usou a elasticidade. Emhouse. Meio. Atenção! Atenção! Obrigado.